Nesse vídeo, vou mostrar pra vocês como chegar na Rota 21, que está tampada com uma rocha na frente, que na verdade é um Pokémon chamado Crustle. Liberando a passagem, vamos conseguir chegar no barco flutuante da Equipe Plasma, entrar lá dentro e descobrir como que eles fazem pra soltar aquele raio que pode congelar uma cidade inteira. Então, mano, me acompanha que esse vídeo tá muito bom, e se eu te ajudar de alguma forma, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se for novo, muito prazer, eu sou o Faio, e bora pro conteúdo. Yo, galera, firmeza! Bora lá pra gente ver como fazer isso, mas antes da gente ir pra lá, deixa eu explorar aqui essa rota, que realmente eu não tinha explorado no último vídeo, só pra não deixar ela passar despercebida, né? Então, vou passar ela aqui rapidão, ela tá cheia de itens escondidos, então eu aconselho muito vocês passarem com calma aqui, olhar cada canto, e usar aquele detector de itens escondidos, que vocês vão achar bastante coisa. Mas beleza, foi fácil chegar aqui, me assustou um pouco, porque o nome da caverna é Caverna Gigante, eu já pensei que eu ia parar muito tempo da minha vida aqui dentro dessa caverna, mas aconteceu que estava bloqueada por dois carinhas da equipe Rocket, e eles falaram pra eu ir pra Rota 21, não falaram, né? Eles estavam conversando ali entre si, então beleza, agora sim a gente pode ir pra Rota 21, porque não dá mais pra gente fazer nada aqui, e está bloqueada aqui a passagem, né? Então beleza, vamos ir pra Rota 21, mas pra isso, eu preciso saber onde que fica essa rota, né? Então vamos olhar aqui no mapinha, olhando no mapa, mano, a Rota 21 está bem perto da gente, está bem aqui pra baixo, vamos ter que usar o surf e ir descendo até chegar na Rota 21. Eu creio que ela esteja dentro daquela caverna que a gente passou no último vídeo, mano, aquela caverna que a gente passou rapidinho, tá ligado? Creio que seja lá. Então vamos ter certeza, passar por aqui rapidamente, mas é fácil, tá ligado? Sempre que vocês se perderem no game, converse com os NPCs, porque eles sempre vão falar pra onde vocês tem que ir, quando vocês estiverem perdidos, tipo, naquele momento que eu falei com a equipe Plasma ali, eu fiquei, caraca, pra onde que eu vou agora, tá ligado? Mas eles foram e me deram uma direção que era pra chegar até a Rota 21. Então beleza, vamos caçar a Rota aqui. Creio que seja por aqui a Rota 21, mano, porque eu passei rapidamente por aqui, eu já queria sair dessa rota, então vou caçar, eu desci aqui por baixo, eu usei surf aqui nesse laguinho pra ver o que a gente acha, e finalmente chegamos aqui que tá bloqueado com o Krustle. Pra gente tirar ele da frente, a gente vai usar o Chorus Machine, que a gente ganhou no último vídeo. Se você não viu esse vídeo, por favor, passem lá, que vocês não vão conseguir entrar nessa rota sem o Krustle. Fechou? É o último link na descrição, beleza? Então, fechou, conseguimos liberar aqui a passagem. Agora, chegamos aqui no barco que tava moscando. O Turles chegou atrás da gente, falando, ah, eu sabia que você ia conseguir chegar. O maluco de esgramento esperou eu conseguir tirar o Krustle da frente pra passar também. Mas a gente não sabia como subir no barco. Aí, do nada, do nada, a passagem do barco abre e sai o treinador lá de dentro, o treinador que a gente enfrentou no último vídeo, mano, o Marlon, tá ligado? Ele abriu a passagem pra gente e falou, ah, vocês estavam precisando de ajuda, ajudei vocês. E saiu correndo, tá ligado? Não entendi nada, mas obrigado, né? Ele conseguiu ali liberar a passagem pra gente passar. Então, fechou, vamos entrar aqui no barco da Equipe Plaza. Chegando aqui, já vai ter um monte de inimigo pra enfrentar. De lei, né? Estamos na base deles. Enfrentei rapidamente, foi bem fácil. O Turles já saiu correndo, procurando o Zinzolin pra procurar o Pokémon que roubaram dele. E eu, como sempre, se eles são tão ladrões assim, eu também sou. Vou procurar aqui itens dentro do barco deles pra pegar pra mim, né? Dar uma aquela vendida. Achei aqui um TM67 Moscano. Oxe, eu vou passar a mão mesmo. Tô nem vendo. Vamos ver o que mais eu acho aqui dentro desse barco. Nessa parte não tem nada, beleza? Vamos subir aqui no outro Colvés pra ver o que que tem. Beleza, mais um item. Um Reviver. Fechou. Pegamos da Equipe Plasma mesmo e poucas ideias. Tá, o Turles entrou aqui. Vamos entrar também. E já vai ter outra batalha. Agora tem um Puzzle. Deu pra ver que tem uns raios ali. Pra gente liberar esses raios, a gente vai ter que achar alguns botões. Que vão desbloqueando cada raio. E aí, mano. Mal rolê. A gente tinha que ir lá embaixo. E ir pisando nesses negócios de teleporte. E cada teleporte eles iam te levar pra um canto. Que tem esses botões que você passa por cima. Você tem que passar por todos os botões. Pra conseguir liberar o raio. E é que eu perdi mal tempo, tá ligado? Que é você entra e sai em um monte de lugar, tá ligado? E você vai até se achar o botão certo. Que tá escondido aqui. Mano, mal rolê, mal rolê. Mas é só fazer isso que eu tô fazendo aqui no vídeo. Vocês vão passando de... De teleporte em teleporte. Até vocês acharem o teleporte correto. Se eu não me engano. Aonde que tem botão? É na primeira casa. Na segunda. Na quarta casa. E na última casa. Tá? Mas qualquer coisa é só ir seguindo aí. Como eu tô fazendo. Caso vocês se percam. Beleza? Aqui nessa casa não tem nada. Então vai ter na última. E se você achou um botão na casa. Você não precisa mais voltar aqui. Não precisa ver os outros... Os outros teleportes. É só um botão em cada casa. Beleza? Conseguimos desbloquear ali o raiozinho. Agora vamos passar lá pra ver o que a gente encontra, né? Aquele raiozinho tava impedindo que a gente chegasse no capitão aqui do barco. Então vamos ver onde que tá o Zinzolin. Achei o Zinzolin. Ele vai falar... Nossa, você chegou até aqui. Parabéns você. E realmente tem grandes habilidades com Pokémon. Tá ligado, né? Então ele mostra o poder dele. Que eles conseguiram capturar o Pokémon lendário Kyurem. Que por conta desse Pokémon que eles conseguem soltar aqueles raios gigantescos de gelo. Que pode congelar uma cidade por completo, mano. Mas deu pra ver que o Pokémon lendário tá ali não muito satisfeito. Ele tá bem abatido. Bem triste, né? Por conta de ter sido capturado ali a força. Então a gente precisa soltar esse lendário. Só que não vai ser hoje. Por conta que conversando aqui com o Zinzolin e os capangas deles. Eles conseguiram nos capturar e jogar pra fora do barco, mano. Aí a gente vai ter que fazer um rolezinho novamente pra conseguir chegar até eles. Mas é uma testreza ver o que esses desgramentos tão fazendo com o Pokémon lendário. Mas os dias deles tão contados, né não? O Tulis cagou pro lendário que tava ali. Só queria o Pokémon dele, que foi roubado, né? E aí depois teve essa cena que eu achei muito incrível. Que as duas telas começaram a mostrar o barco flutuando, tá ligado? É, eu vou deixar aí pra vocês. Vou deixar até com a tela um pouquinho maior. Bem bacana. Ah lá, o barquinho voando e tudo mais. Por que um barco, tá ligado? Um barco voando. Olha essa ideia desse jogo. Beleza. O Tulis novamente sai correndo atrás da equipe Plasma. Aí o atrasadinho chega, o Sheren. Fala, nossa, o que aconteceu, gente? Pelo amor de Deus. É, e o Tulis fala que vai pra Rota 22. Então provavelmente essa vai ser a nossa próxima jornada. Vamos ir até a Rota 22 pra ver o que a gente encontra por lá. Fechou? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei vocês em algum momento, já sabe, deixa o like, se inscreve. Meu nome é Faiu. Fui. Faiu. 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 Legenda por Sônia Ruberti